Olá, boa noite a todas e todos inscritos e não inscritos no 11º Congresso de História Econômica do Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo. Meu nome é Peterson, sou responsável técnico pelo evento, para que vai coordenar aqui do ponto de vista técnico essa presente transmissão. Eu só gostaria de aproveitar o ensejo antes de darmos início aos trabalhos, né, vou passar aqui a palavra para o colega da comissão organizadora, Cristiano Abreu, para falar, dar uma breve palavra a respeito do tema do Congresso e a interlocução com a mesa, bem como os palestrantes que hoje foram convidados, né, mas eu gostaria de lembrar a respeito que nós teremos uma lista de chamada que vai ser colocada à disposição, estou aqui compartilhando o link com vocês. Caso você esteja inscrito como ouvinte, 30 horas ou não esteja inscrito como ouvinte, 30 horas, tenha recebido convite por algum colega, alguma amiga, enfim, existe a possibilidade de você obter um certificado de 3 horas para essa nossa atividade de hoje. Então é só, eu vou estar disponibilizando esse formulário ao longo da transmissão, caso você perca, digamos assim, em algum momento, etc., né, ao longo dos trabalhos, né, bem como lembrar que no decorrer do evento, a gente tem a nossa secretaria que fica aberta de 9 da manhã até às 16 horas, justamente para, havendo algum tipo de dúvida, no que tange ao caderno de programação, aos resumos, se eventualmente você não receber um link, a gente teve, a gente superou em muito o número de inscritos a princípio em nosso website, né, e nesse sentido a gente enfrentou algumas dificuldades até mesmo com a plataforma Google do ponto de vista de mandar convite individual para todo mundo. isso está sendo sanado via e-mail e ao mesmo tempo via secretaria, mas agradecemos o interesse de todos e todas, né, tanto do programa, bem como, digamos assim, pós-graduandos, discentes, docentes, enfim, de vários estados e de várias instituições, nesse sentido aqui, do ponto de vista técnico e da comissão organizadora, muito obrigado. Então, passo a palavra aqui para o meu colega Cristiano Abreu para fazer uma breve introdução. Boa noite a todo mundo, muito bem-vindo no nosso 11º Congresso do Programa de História Econômica da USP. Só umas pequenas palavras para lembrar, né, o tema do Congresso em geral desse ano foi justamente a economia de guerra, né, a geopolítica em termos de pandemia e crise sistêmica, é um tema amplo e trata de queresianismo militar, a necessidade de guerra do sistema capitalista, a questão da questão da crise sistêmica que a gente vive desde o fim de Bretton Woods e conectado, né, com o atual momento muito complicado de pandemia. Mas a mesa de hoje, justamente, vai ser sobre a questão militar no Brasil, né, a participação, a história militar na política do Brasil, né, e focar nessa história, nessa presença militar na política brasileira, é um tema que está atual, né, e a gente precisa conversar, precisa analisar isso numa perspectiva histórica. Então, muito boa vinda a todos os palestrantes. O professor Lincoln Seco, do nosso Programa de História Econômica, vai conduzir a mesa. E muito obrigado pelo trabalho, professor Lincoln, a palavra com vocês. Obrigado. Cristiano, muito obrigado. Eu queria parabenizar todas as pessoas que estão envolvidas aí na organização do nosso Congresso de História Econômica da Universidade de São Paulo, especialmente a presidente aqui do Congresso, que é a professora, a doutora Ana Paula Tavares Magalhães Tacone, nossa medievalista lá do nosso departamento, o próprio Cristiano, né, que é nosso doutorando aí, que está trabalhando intensamente nesse evento. E queria também agradecer muito, muito mesmo a presença da professora Carla Carlone, que é da Universidade Federal Fluminense, do professor Piego Leirner, da UFSCar, né, da Universidade Federal de São Carlos. Bom, a gente, para evitar aqui as delongas, já vamos começar com a professora Carla, né, que vai abrir a mesa desta noite, e depois o professor Piego também vai falar, e a gente faz aqui o nosso debate em seguida, tá bom? Muito obrigado, professora, por favor. Boa noite, obrigada, professor Lincoln, é um prazer estar aqui também com o professor Piego. É muito bom estar novamente na USP, eu tive ano passado dois momentos, alguns momentos, melhor falando, na USP, por conta do meu pós-doc, mas no departamento de História. E esse convite foi um convite que me surpreendeu um pouco, por me fazer retornar, né, às minhas pesquisas de mestrado e doutorado, já que no atual momento eu dei uma reviravolta, vamos dizer, nos meus estudos, sem ter abandonado os militares, mas no atual momento também tenho me dedicado ao estudo no campo da história cultural, campo da história cultural, e mais precisamente as relações de gênero. Então, foi uma feliz surpresa que me fez repensar a minha pesquisa agora, em um contexto completamente diferente do que eu fiz, tanto em termos de natureza de fontes, né, acesso às fontes, hoje nós temos uma outra realidade, eu acho que eu escreveria uma outra tese, né, nesse momento, e também por conta da realidade política que atravessamos nesse país. Mas, para eu não me alongar muito, eu elaborei um texto que eu vou seguir, para eu não perder a minha, enfim, a minha orientação. E aí, novamente, agradeço ao convite de vocês, sobretudo ao professor Linho, com ao Cristiano, que entrou em contato comigo, e aos demais organizadores do evento, e dou parabéns pelo belo evento e importante, né. O convite para participar dessa mesa me fez rever as minhas pesquisas de mestrado e doutorado, concluídas há exato 10 anos, e que deram origem a dois livros lançados, respectivamente, em 2012 e 2014. O primeiro, Forças Armadas e Democracia no Brasil, 11 de novembro de 1955, e o segundo, Marechal Henrique Lott, a opção das esquerdas, ambos financiados por edital da FAPERS. É a agência aqui de fomento do estado do Rio de Janeiro. Revisitando meus estudos ocorridos durante a primeira década do século XXI, percebo que ocorreu, né, em um contexto completamente adverso, diferente do contexto atual, o que me trouxe questões a serem pensadas. O que me faz pensar, por exemplo, como o problema da presença dos militares na política nacional, que para alguns, naquele momento em que eu estudava, já estaria superado, já estava resolvido, né, após a redemocratização, ainda é sintoma grave da debilidade da democracia brasileira. Em grande medida, a meu ver, resultado de uma transição negociada, entre esquerdas e direitas, e civis e militares. E também por conta do modelo da nossa anistia. A grave situação institucional que nos encontramos hoje, escancara como a ausência de uma justiça de transição associada a uma anistia de ambos os lados, acabou por garantir a permanência de grupos militares radicais na esfera do poder político e a não restrição das forças armadas às suas atividades profissionais, como nas demais democracias liberais tradicionais, como os Estados Unidos, Inglaterra e França. Faria algumas considerações a respeito do episódio de 11 de novembro de 1955, atendendo o convite do professor Lincoln. Evento, esse evento de 11 de novembro, certamente todos conhecem aqui, embora, já uma questão que eu quero levantar, tenha ficado eclipsado na historiografia por muito tempo, né? Por eventos como o suicídio de Itulio Vargas, o êxito do governo Juscelino Kubitschek, a crise do governo João Goulart e o próprio golpe civil militar de 1964. E mais ainda, né? Foi alvo de esquecimento no interior das forças armadas, sobretudo na aeronáutica e na marinha. Esse esquecimento também se dá pelo longo período em que a historiografia, e aí cabe, né, a nossa autocrítica, negligenciou e construiu uma análise pejorativa a respeito da experiência liberal democrática de 1945 a 1964. E aí, na minha perspectiva, apesar das debilidades, sem sombra de dúvida, muitas, né, dessa experiência, podemos considerá-la uma democracia em construção, como todas as demais. Nenhuma democracia nasce pronta e o desprezo das direitas, à época, né, no período de 1945 a 1964, e posteriormente das esquerdas, nos estudos historiográficos, sociológicos, enfim, contribuem direta e indiretamente para discursos autoritários, no sentido de desmerecerem a experiência democrática no Brasil republicano. Autores como Glaucio Aridron Soares, Antônio Lavareda, Ângela de Castro Gomes, Jorge Ferreira, Lucília Neves e Fernando Limongi, indicam por meio de pesquisas documentais, e não somente análises estruturais, como o período em questão foi marcado por importante e gradativa organização de diferentes setores sociais, exigindo ampliação dos direitos democráticos, como, por exemplo, a garantia e ampliação dos direitos sociais e ampliação do direito de voto para os analfabetos e praças das Forças Armadas. Às vésperas de 64, havia uma ampla mobilização de operários, camponeses, estudantes, marinheiros, sargentos e mulheres, na luta pela ampliação dos direitos democráticos. devido ao desprezo da historiografia, pelo período de 45 a 64, e da predominância de uma interpretação que tem de haver as Forças Armadas como uma organização monolítica e, consequentemente, golpista, por princípio, por muito tempo, o episódio de 1955, de novembro de 1955, permaneceu denominado como novembrada. Dedominação ainda presente em alguns livros didáticos, quando tratam brevemente deste assunto. Em documentos oficiais do Ministério da Guerra, datados de 55 e 56, o movimento liderado pelo então general Henrique Teixeira Lotti, em 11 de novembro de 55, aparece sob a denominação Movimento de Retorno aos Quadros Constitucionais Vigentes. Novembrada, essa expressão, trata-se de uma denominação pejorativa, atribuída pelos setores das três forças militares que se opuseram, na ocasião, à posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart na presidência e vice-presidência da República, respectivamente. É sinônimo, se formos aos dicionários, de quartelada. O que é quartelada? Movimento sedicioso, sem bases legais, ou seja, um golpe. O que faz, né, a necessidade de nós pensarmos, a importância de reforçar e estarmos atentos, como historiadores, às chamadas fórmulas mentais, que muitas vezes são utilizadas por nós de forma acrítica, como a República Velha, Intentona Comunista, Revolução de 30, ou Estado Novo. Temos que pensar sempre as implicações ideológicas das formas de denominação dos eventos históricos e como elas estão comprometidas com determinada leitura do passado. Por outro lado, a memória do Marechal Henrique Lott, ministro da Guerra, durante cinco anos, instrutor e comodante das principais escolas de formação do Exército nas décadas de 40 e 50, e por qual passaram, né, várias das lideranças militares que conhecemos e que tomaram parte no regime militar, candidato à presidência em 1960, é praticamente inexistente nas instituições militares e na construção da memória das três forças. Quando eu falo três forças, estou falando Exército, Marinha e Aeronáutica. Sobretudo na Marinha e na Aeronáutica, que após o episódio de 55, se sentiram humilhadas e foram palco de inúmeras insubordinações contra o ministro da Guerra durante o governo de Juscelino Kubitschek. Lembrando que Juscelino Kubitschek foi o único presidente com a exceção de Dutra, que era ele próprio militar, a conseguir governar durante todos os quatro anos de seu mandato no período de 45 a 64. Podemos atribuir isso à capacidade de negociação de JK, à sua obtenção de maioria no Congresso e o apoio dos sindicatos que dialogavam com seu vice-presidente, João Goulart. Mas, a meu ver, sobretudo, devemos entender a presença de uma mão de ferro no Ministério da Guerra na figura do general Henrique Teixeira Lott, que conteve episódios de insubordinação e tirou de cargos de comando lideranças golpistas. Lembremos de dois casos mais graves que foram as revoltas de Jacaiacanga e Aragaças que ocorreram durante o governo de JK. Agora, eu vou fazer uma recordação da minha memória mesmo. Me lembro da palestra que eu ministrei meados da primeira década deste século, dentro das dependências do Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, antigo Ministério da Guerra, onde eu passei muito tempo pesquisando e conhecendo colegas, pessoas que me assessoraram na minha pesquisa. Que foi espaço por excelência de atuação do então general Lott frente aos episódios de 55. Na ocasião, ou seja, dessa palestra, houve uma all-star entre os oficiais que me assistiam, sobretudo dos mais antigos, quando provocativamente, se foi intencional, questionei o silenciamento da memória do Marechal na instituição. O que foi, para mim, revelador de como esse passado ainda não passou. Na ocasião, por conta da rígida disciplina própria da instituição e da organização do evento, não fui alvo de maiores descontentamentos dos presentes. Lembro que, na época dessa palestra, ainda havia militares, já com idade bastante avançada, que foram expulsos das Forças Armadas imediatamente em 64, por envolvimento em, aspas, subversão, e lutavam, naquele momento, por direito à reparação. De acordo com o livro Brasil Nunca Mais, o maior número de inquéritos policiais e militares durante a ditadura inaugurada em 64, recaiu sobre os próprios militares. E saliento que alguns destes estiveram envolvidos diretamente no episódio de 55, ou estiveram ao lado do Marechal Henrique Teixeira Lott ao longo de sua atuação no Ministério da Guerra, durante a sua candidatura política em 1960, e, sobretudo, estavam organizados em torno da ampla e heterogênea, vamos dizer assim, bandeira nacionalista, que na época unia setores diferenciados das esquerdas no final da década de 50, início da década de 60, Lott, Henrique Teixeira Lott, foi e é considerado pelos grupos mais radicais das Forças Armadas como um traidor. Oficiais de 64 consideram que ele não se preocupava dos ideais de intervenção, justamente por não ter participado dos relevantes tenentistas da década de 20. Ele se recusou. Lembramos que Lott, durante a crise da legalidade, só a título de exemplo, que ocorreu em 1961, foi preso e mantido em cárcere em dependências do Exército por ordem do próprio ministro da Guerra na época, o marechal Odílio Denis, que curiosamente, não curiosamente, mas a gente pode entender isso, é um oficial que esteve diretamente ao lado do Henrique Teixeira Lott em 1955. O que nos demonstra a complexidade da relação entre militares e política que somente a investigação documental apurada pode nos ajudar, como foi o caso da localização por mim, dos manuscritos do livro de memórias, memórias políticas, tá, e militares, vamos dizer assim, do general Denis no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, no Centro de Pesquisa Documental de História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas aqui no Rio de Janeiro. Nesse material manuscrito continha, né, anotações, ou melhor, contém anotações diferentes da versão publicada que todos podem ter acesso em bibliotecas ou comprar e que, né, o público em geral tem acesso. Nesse material, Denis revela que ele e o grupo de oficiais próximos a si não agiram em 1955 por respeito à legalidade ou à democracia, sendo que esse respeito à legalidade e à democracia eram as perspectivas do Henrique Teixeira Lott naquele momento, mas agiram por temer que os grupos de esquerda dentro das forças armadas, sobretudo do exército, tomassem a dianteira do movimento e controlasse, e o controlasse. e aí começamos a entender, né, a atuação aparentemente contraditória do Marechal Denis, primeiro ao lado de Lott e cinco anos depois, seis anos depois, mandando prendê-lo, né, prendê-lo ele já estando na reserva, um Marechal que ocupou por cinco anos o Ministério da Guerra, não era pouca coisa. E em artigo publicado na coletânea As Esquerdas no Brasil, organizada por Jorge Ferreira e Daniel Aron Reis, refletiu sobre a questão ainda muito negligenciada na historiografia e praticamente perdida na memória nacional, infelizmente. As Esquerdas Militares no Brasil, também anunciada pelas pesquisas inaugurais de João Cartim de Moraes da Unicamp. Destaco aqui trabalhos seminais de Nelson Werner de Sodré, ele mesmo, um militar de Esquerda, além das memórias de praças e sargentos envolvidos nas revoltas dos sargentos em 1963, a Revolta dos Marinheiros de 1964 e no campo da história propriamente dita, no campo de pesquisa, salientas pesquisas de Paulo Cunha da Unesp, de Paulo Paru, o Paulo Cunha ele trabalhou com Nelson Werner de Sodré, sobretudo, a pesquisa realizada na UF pelo Paulo Eduardo Paru, Duker, a respeito da Revolta dos Sargentos, que deu origem ao livro Praças em Pé e de Guerra, a pesquisa do Anderson Silva, também realizada na UF, sobre a Revolta dos Marinheiros e dos Fuzileiros Navais, que deu origem ao livro Almirante Aragão, Memórias, Silêncios e Ressentimentos em Tempos de Ditadura e Democracia, ele retoma um pouco a trajetória pública do Almirante Aragão, também amplamente desconhecido pelos nossos próprios alunos, e a tese de doutorado realizada na UFRJ por Cláudio Bezerra de Vasconcelos a respeito da política repressiva aplicada a militares após o golpe de 1964. E aí, um outro caos que eu vou contar para vocês, certa vez em uma mesa composta pelo professor Anderson Silva, que é meu colega de trabalho e hoje é professor da Federal de Alagoas, desculpa, uma colega da UF questionou como nós, eu e o Anderson, poderíamos falar em militares de esquerda, se de acordo com a teoria gramistiniana, com todo respeito, os militares seriam, junto com as polícias, o braço armado do Estado. Lembrei das, lembreia, né, das pesquisas pioneiras de Quartim de Moraes na Unicamp, ele mesmo sendo marxista. E a convidei a ir aos arquivos, já que a teoria deve nos auxiliar e não ser camisa de força e nos cegar diante das fontes históricas e da realidade histórica em si. Nesse sentido, foi fundamental para mim trabalhar com os arquivos da polícia política, da arquivo do Estado do Rio de Janeiro, a imprensa, e aí a imprensa muito variada, não só a grande imprensa, o arquivo histórico do Exército, que na época não estava catalogado e nem higienizado, foi me dado uma permissão para frequentar o que a gente chama dos porões do Palácio do Quinti Caxia, e literalmente é um porão onde essa documentação está armazenada desde o século XIX, vem sendo armazenada em um Estado muito calamitoso e não está catalogada só por remessas por datas por anos. Então foi uma experiência assim, vamos dizer, ao mesmo tempo muito enriquecedora, mas muito problemática. Além do Arquivo Nacional, e a leitura também de autobiografias, depoimentos de militares, memórias de militares e de pessoas que vivenciaram como coadjuvantes ou como atores principais, importantes, aquele processo, tanto civis quanto militares. E aí, além do Arquivo Nacional, que na época pouco me rendeu evidências, visto a documentação na época não estar catalogada, diferente de hoje, tá, por tema, e os dossiês que foram solicitados por mim não terem sido localizados. Fora não haver também a disponibilidade do acervo pessoal do Marechal, apesar dos meus contatos com a família que permanecem até hoje. Hoje, provavelmente, eu reescreveria parte de minha dissertação e da minha tese, visto o mecanismo de busca da hemeroteca, da Biblioteca Nacional, até então, nós folhávamos jornais, ouvíamos, né, em microfilme, que demandava muito tempo, e dependia da nossa habilidade de localização, literalmente visual, das informações, que poderiam e realmente passaram por mim sem o perceber, e a disponibilidade no CIAM, né, que é a base, uma das bases do Arquivo Nacional de Pesquisa, de documentação até então desconhecida e inacessível, e que podemos hoje pesquisar também fazendo um mecanismo, né, realizando um mecanismo de busca por palavras-chave, que é uma maravilha. Mas, de qualquer forma, essa realidade, né, de 20 anos, 10 anos atrás, melhor dizendo, né, não me impediu de costurar uma grande colcha de retalhos e estabelecer uma interpretação muito mais complexa e rica a respeito da atuação dos militares nacionalistas no contexto da democracia liberal de 45 a 64, corroborando assim para uma crítica à leitura simplista do período, que desmerece a intensa e legítima atuação de seus atores políticos e menospreza, enquanto falsa ideologia, o pensamento nacionalista compartilhado por esses grupos de esquerda, militares e civis. Grupos nacionalistas que articulados entre o PCB, PTB e até mesmo setores liberais, atuaram nos limites dos seus ideais, que fique claro isso, por reformas e uma sociedade mais justa. Justa, desculpa. E injustamente foram relegados por muito tempo pela historiografia brasileira à condição de inconscientes e inconsequentes e praticamente culpabilizados pelo golpe civil militar de 64. Lembro aqui da Antimil, célula do Partido Comunista que atuava nas três forças militares desde pelo menos a década de 40 e que não foi caçada durante o tempo em que Lotte, Henrique Teixeira Lotte, ocupou o Ministério da Guerra. Já que este, o ministro, apesar do seu perfil conservador, sem sombra de dúvida, entendia-os, ou seja, os comunistas, como importantes aliados no combate à ação da direita radical e golpista presente no interior das forças armadas. se visitarmos o acervo do Estado do Rio de Janeiro, a PERG, iremos nos deparar com uma profusão de jornais comunistas recolhidos ou denunciados por autoridades militares que circulavam esses jornais, sobretudo entre os praças e a baixa oficialidade das três forças. Nos deparamos também com dossiês da polícia política a respeito de organizações de sargentos e reuniões de oficiais que contavam com representantes do movimento sindical e do PCB e do PTB, o que demonstra a própria ameaça percebida pelos setores da direita radical em relação à articulação e organização entre civis e militares de esquerda. Escalareço que trabalho com a definição de Noberto Bobbio das esquerdas, compreendo o caráter plural dessa denominação e não o limito ao conceito aos grupos revolucionários, estendo a nomenclatura esquerda, ou melhor dizendo esquerdas, a todos aqueles que colocam o princípio da igualdade social como elemento central da sua atuação política, mesmo sendo em caráter reformista e portanto com limites, que às vezes alguns colegas têm a dificuldade de compreensão dessa minha proposta. por fim, gostaria de ter considerações a respeito de recente declaração de importante historiador, detentor de uma produção acadêmica vasta e respeitável e que muito contribui para o estudo da relação entre militares e política no Brasil. Este afirmou, extraoficialmente, vamos dizer assim, não nos canais oficiais acadêmicos, sobre a inexistência de provas de que em 1955 estaria sendo tramado um golpe, a respeito do qual o Henrique Teixeira Lotti reagiu. E aí eu sinalizo rapidamente algumas, faço rapidamente algumas considerações. Realmente, ainda não foi localizado, que eu saiba, nenhum plano secreto, estrito senso de golpe por parte dos grupos articulados em torno do jornalista e deputado Carlos Lacerda, da UDN, dos ministros militares da Marinha e da Aeronáutica da época, da Cruzada Anticomunista, liderada na época pelo almirante Carlos Pena Boto, e dos demais oficiais de direita radicais das três forças que tentaram convencer Lotti, Henrique Teixeira Lotti, de primeiro, impedir a realização das eleições presidenciais. Segundo, tentaram impor um candidato único à presidência da República, no caso, o general Juárez Tava. Posteriormente, após as eleições, entraram na justiça questionando o resultado das mesmas, um comportamento típico da política brasileira, da cultura política brasileira. Criaram uma situação de fato para o pedido de exoneração de Lotti, de Henrique Teixeira Lotti, do Ministério da Guerra, para, então, poderem agir com maior liberdade. E, por fim, colocaram tropas da Marinha e da Aeronáutica nas ruas da cidade do Rio de Janeiro e São Paulo em oposição às tropas do Exército lideradas pelo Ministro da Guerra. E ainda, mas, por fim, fugiram no cruzador da Mandaré, da Marinha, que estava abastecido, aí temos várias evidências, estava abastecido, nenhum cruzador fica abastecido, esperando na Baía de Guanabara, né, isso não acontece, abastecido com, né, com combustível e organizado para zarpar imediatamente, então, isso tudo são evidências, nós, como historiadores, trabalhamos com evidências, com fontes plurais, rumo ao Porto de Santos, junto com, então, o presidente da República, Carlos Luz, com o objetivo de mudar para São Paulo a sede do governo naquele momento. tudo isso foi amplamente documentado, não só pelos jornais da época, mas também por depoimentos, documentos dos arquivos que citei, mas também pela própria Justiça Militar e por um processo que transcorreu posteriormente na Justiça Comum. Destacam ainda os documentos por mim localizados do Movimento Militar Constitucionalista, chamado MMC, organização clandestina que reunia oficiais nacionalistas como o próprio Nelson Werner e Sodré e que reunia, por sua vez, apoiadores da legalidade democrática e defensores radicais dos direitos trabalhistas e expressiva ampliação da experiência democrática em nome da igualdade social e que mapearam nesses documentos as ações e projetos golpistas dos militares de direita que se articulavam para reagir à revelia de Lotte, então esse grupo ele se articulava independente da atuação do Lotte e é isso que fez o general Deni citado por mim anteriormente a se aproximar do Lotte colocar junto com ele os tanques nas ruas para se antecipar a esse grupo pelo menos essa minha interpretação a partir das evidências documentais que já estava se organizando estava totalmente organizado melhor dizendo para agir caso o ministro da guerra no caso Lotte fosse derrubado que era o que se previa naqueles dias logo após as eleições presidenciais em 55 e agora por fim eu coloco a provocação agora distante realmente do meu objeto de estudo questões que eu vim pensando posteriormente é que muitos acusam que o contra-golpe como ficou conhecido também teria sido um golpe tem uma discussão jurídica sobre isso não vou meter ela aqui até porque não domina essa discussão jurídica mas a gente pode pensar realmente não é papel do ministro da guerra não está previsto na constituição a princípio não estava previsto na constituição de 46 que o ministro da guerra poderia intervir e retirar mesmo que legalmente acionando o congresso um presidente da república estabelecendo estado de sítio para garantir a posse dos eleitos mas ao mesmo tempo a gente pensa ele agiu em nome da legalidade em nome da democracia em defesa da constituição mas sobre de qualquer forma é uma questão que devemos pensar a respeito da história política do Brasil e da relação com os militares de qualquer forma apesar de eu ter simpatizado vamos dizer assim com esse episódio e de conhecer esse universo de militares tão diferentes do que ficou na memória nacional e na historiografia sobretudo que são aqueles militares truculentos golpistas que ocuparam o poder durante 21 anos a gente tem que pensar apesar de tudo foi uma intervenção militar no estado foi uma intervenção militar na política e que não estava prevista pela constituição e a gente pensar então fazer uma reflexão sobre a legalidade sobre a aceitabilidade dessa intervenção militar na política mesmo que tenha sido para manter a legalidade essas são as questões que eu coloco são questões que eu não tenho respostas fechadas e sim considerações a serem feitas para nós refletirmos então é assim que eu termino a minha fala espero que eu não tenha passado muito do tempo novamente agradeço a todos os colegas que organizaram o evento e sobretudo a professor Lincoln pelo convite e estar na USP novamente para mim é uma grande felicidade mesmo que de forma remota obrigada a todos boa noite e fico depois à disposição para o debate muito obrigado professor Gacarla perfeito e nós é que ficamos muito contentes com a sua volta à USP ainda que virtual infelizmente eu passo a palavra aqui para o professor Tiero por favor obrigado Tiero boa noite primeiro queria agradecer muito ao Lincoln que foi muito a Cristiano que fez o convite para o Lincoln para o Gabriel Peter, a Carla oportunidade de ouvi-la é um prazer estar aqui com vocês voltar para a USP enfim dessa maneira esquisita aqui que a gente volta sem voltar para os lugares USP é minha minha casa inicial de onde eu saí fiz graduação mestrado doutorado e eu vou falar de uma outra perspectiva aqui não sou historiador talvez vocês estranhem um pouco enfim como que eu chego até o resultado das coisas que eu vou falar eu sou antropólogo e de certa maneira também um antropólogo muito pouco usual porque antropólogo não costuma enfim estudar militar enfim na verdade quem começou essa história foi o Celso Castro uns poucos anos depois dois, três anos eu apareci a gente enfim é amigo de tal se conhece e eu até brincava com ele quando a gente estava junto estava ocorrendo o Congresso Mundial de Antropologia dos Militares porque tinha só nós dois mesmo no mundo no Brasil com certeza e depois foram aparecendo mais um mas assim tranquilamente eles caberiam aqui na sala de casa enfim somar todo o pessoal né e os todo mundo está vendo né os militares voltaram a cena com tudo agora e uma das coisas que as pessoas se perguntam né isso é uma uma questão enfim que volta e meia pedem para eu dar um palpite a esse respeito se é que eu posso dar algum palpite a respeito do que está acontecendo isso aqui é uma espécie de revival do golpe de 64 quer dizer em que medida que a gente está pensando nos militares agora em termos parecidos e diferentes a respeito daquilo que aconteceu em 1964 isso se dá basicamente em relação a alguns aspectos obviamente não tão pragmáticos quanto os que ocorreram em 64 enfim ninguém está vendo tanque na rua enfim os porões da repressão nada disso está enfim acontecendo ainda pelo menos eu nem acho que vai acontecer em princípio mas há elementos né que são recolocados nas falas dos militares que a gente está vendo aí na imprensa e tudo quanto é canto né que claramente parecem ter saído de um de um manualzinho da ESG do fim dos anos 50 ao longo dos anos 60 da doutrina de segurança nacional e enfim dos textos do Golbery e por aí vai né então o que eu queria falar aqui já que a gente está pensando na ideia de militares e política é enfim qual é essa relação que eles têm com a política e o que seria pensar em pontos de enfim se houve ou não um ponto de ruptura em relação ao fim do regime militar e hoje a gente poderia estar pensando em uma outra ruptura que poderia estar sendo pensado em relação ao período democrático período democrático que em grande parte coincide com o tempo que eu comecei a pesquisar militares né quase 30 anos minha pesquisa começou em 91 né foi uma pesquisa de mestrado eu estava interessado naquela época em trabalhar a questão militar junto com a questão amazônica que era uma coisa que estava bastante em voga eu como antropólogo tinha um interesse quase que óbvio né em pensar a atuação dos militares na Amazônia em especial na faixa de fronteira do chamado da chamada Calha Norte ali que é onde tem enfim uma série de grupos indígenas ali tem vários trabalhos antropológicos a respeito enfim ver a relação dos militares com essas populações era alguma coisa que eu achava que interessava a antropologia e essa foi uma pesquisa que acabou não acontecendo de certa maneira eu fui encaminhado na época a fazer pesquisa né vamos dizer assim a pessoa que foi o meu contato que conseguiu me colocar dentro vamos dizer assim de uma rede militar foi o professor Oliveiros Ferreira que era professor da ciência política na USP naquela época ele conhecia minha orientadora de longuíssima data que era Maria Lúcia Montes que era uma pessoa que tinha vindo da filosofia passou pela ciência política e finalmente terminou na antropologia e que por volta dessa época lá pelo começo dos anos 90 estava justamente dando cursos na escola de comando do Estado Maior a convite de Oliveiros sobre Gramsci e Maquiavel veja bem Gramsci um pouco diferente desse que eles estão acionando hoje em dia e ela insistia que alguém tinha que ir lá estudar aquela tribo e eu me propus a fazer isso não tinha ligação nenhuma com o militar eu sabia nada desse universo o máximo de contato que eu tinha tido foi no dia do exame médico do serviço militar e eu ia lá seja como for essa ligação de Oliveiros e eu vou falar isso porque tem uma relevância etnográfica dessa história ela se deu através de um general que compunha com ele os quadros do chamado Instituto Liberal de São Paulo que naquela época já cumpriam um papel muito semelhante ao que hoje são esses institutos que estão por aí Milene e FHC enfim ditos semelhantes mas na verdade são sei lá entidades de lobby de articulação de elites e eu chego lá na escola de comando Estado maior e eu acabei passando mais ou menos um período de dois anos meio intermitentes fazendo pesquisa lá uma pesquisa que do meu ponto de vista não andava para frente de jeito nenhum e só depois eu fui reparar exatamente do que se tratava daquilo né fundamentalmente assim se for resumir isso aqui numa numa num num quadro muito vamos dizer assim sintético eu diria que a ideia ali era de uma prática sistemática que os militares tinham usando o espaço da escola de comando Estado maior do exército que fica na Praia Vermelha ali no Rio de Janeiro é para tornar aquilo um centro de vamos dizer assim de congregação e de de articulação de elites que visavam um projeto nacional qual era a avaliação deles naquela época a de que o Brasil não tinha elites competentes para para conduzir um projeto nacional eles tinham tido uma grande decepção com o Collor julgavam o Collor um sujeito absolutamente plasmado em interesses das grandes potências uma visão enfim entreguista que eles tinham a respeito do Collor e eles diziam que era preciso retomar as redes de um projeto nacional e que aquele era o espaço onde isso ia começar a ser feito junto com outras instituições que eles consideravam instituições espelho quais seriam basicamente as instituições da universidade enfim de outras elites empresárias a universidade tinha uma importância muito grande nisso porque eles entendiam que ela poderia participar de uma rede de articulação maior que ia chegar na imprensa ia chegar em setores políticos dos quais eles não tinham tanto alcance mas o que ficou patente para mim ao longo desses dois anos de pesquisa e vendo o que estava acontecendo lá dentro por exemplo eles já estavam chamando nessa época pessoas do tipo Olavo de Carvalho para ir lá dar palestras políticos como que a gente pode chamar esses caras sabe esses caras que vendem best-seller assim desses de aeroporto assim estilo a arte da guerra para os negócios quem mexeu no meu queijo sei lá esses caras meio tipo um showsman assim sabe um monte de gente que estava nessa onda de implantação de regimes de qualidade total em empresas setores claramente enfim o que você tinha ali era uma espécie de 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 discurso quase que esquizofrênico com um monte de atores que não tinham a ver um com o outro entendeu e era uma coisa absolutamente estranha olhar qual que era o eixo daquele negócio mas se a gente sepremesse tudo aquilo né enfim mais ou menos que eu vi que eu vi na minha pesquisa o que ficou absolutamente patente para mim é que a ideia deles enquanto agentes políticos de maneira alguma tinha desaparecido e portanto isso era uma coisa que tinha assumido uma nova forma que não era mais a forma onde eles assumiam o protagonismo da agência política mas era uma forma onde eles pensavam de alguma maneira estar inseridos num processo onde eles deteriam o controle de processos políticos através de uma ideia de projeto de nação né através de uma ideia de que eles eram os elementos de ligação entre setores da sociedade que não se conversavam a imagem que eles faziam que assim era citada para mim o tempo todo era de que o Brasil era uma espécie de arquipélago de ilhas isoladas e que eles eram a única instituição que funcionaria como uma espécie de espinha dorsal que uniria ou faria a ponte entre todas essas ilhas que não se conversavam né o fato é que isso vamos dizer assim foi uma coisa que ficou marcada nessa minha primeira pesquisa que enfim foi publicada em 1997 pela FGV defendi o mestrado em 95 depois eu fui fazer outras coisas fiz um doutorado mais teórico sempre trabalhando com questões militares até que em 2016 né essa temática dos militares e a política volta a me puxar e o que aconteceu nessa época eu resolvi olhar onde estavam os interlocutores que eu tinha feito lá na escola de comando há 25 anos atrás né que eram basicamente coronéis instrutores da escola de comando que enfim são instrutores dos majores que estão fazendo o curso de comando do estado maior lá para chegar para possibilitar a chegada ao general lá mas enfim são coronéis que estão numa nata né vamos dizer na carreira militar e era basicamente a geração que era formada lá na mãe por volta de 69 70 enfim de mim mesmo se ocupou lá um grupo de mais ou menos uns quatro coronéis sempre em duplas né mais constantes ali né meio fazendo um papel good cop bad cop comigo isso são outras questões eu não vou tocar nelas aqui mas por exemplo um coronel que estava lá que era desse grupo de coronéis dessa geração só para ter uma noção era o então coronel Heleno hoje o general Heleno ou seja esse pessoal que está mais ou menos nessa geração e eu por volta de 16 resolvi pesquisar né Facebook e tal será que esse pessoal aí está fazendo hoje em dia o que eles estão falando né o Heleno para mim era super evidente né uma coisa para mim que tinha ficado muito clara desde 2008 2009 que ele tinha assumido um papel de protagonismo político dentro do exército mas estava mais ou menos em banha-maria foi quando eu olhei enfim eles especialmente dois deles e coisas que eles andavam escrevendo e eu percebi que um deles especialmente falando era o coronel que estava era o coronel que depois virou um general virou um general de quatro estrelas um general de exército né e ele é o sujeito que estava mais ou menos desde 2014 martelando o tema da guerra híbrida para o próprio público militar né eu não vou entrar aqui no que é essa história da guerra híbrida né isso aí é uma outra questão eu só vou falar tangencialmente disso mas o fato é me pareceu que ele tinha junto com alguns outros oficiais um esforço sistemático em colocar essa questão no Brasil fazendo aqui plasmando velhos elementos que apareciam na doutrina de segurança nacional com questões doutrinárias bastante novas e novidades que vinham basicamente das doutrinas militares americanas né construídas por volta de 2005 2006 que era uma literatura que eu tinha bastante conhecimento porque porque ela envolvia uma nova temática da guerra que tinha super a ver nas suas ligações com o uso de antropólogos e cientistas sociais na máquina de guerra americana na atuação deles no Afeganistão e no Iraque e o que esse sujeito estava querendo mais ou menos fazer era uma espécie de adequação da teoria da guerra híbrida tal como vista pelos pelos americanos que estavam construindo esse conceito com vamos dizer assim não com a realidade brasileira mas com uma espécie de profecia autorrealizável a respeito da visão que eles tinham da própria realidade brasileira e do que estava acontecendo aqui em termos de conflito ou seja o que que esses sujeitos estavam fazendo e que me pegou absolutamente de surpresa eles estavam usando a teoria da guerra híbrida aqui para emplacar uma teoria entre os militares de que o Brasil estaria sob os efeitos de uma guerra híbrida sendo produzida pelas esquerdas pelo PT pelos pela prongues por indios por quilombolas e aí começaram a fazer o que? a juntar um monte de cacos ideológicos doutrinários que vamos dizer assim foram elementos que estavam operando no exército desde pelo menos fins dos anos 80 para produzir uma teoria que fosse uma teoria que justificasse a sua volta ao cenário político então mais ou menos o que foi acontecendo a partir daí eu fui destrinchando esse discurso da guerra híbrida e vendo que elementos estavam plasmados que elementos estavam sendo colocados nela e como isso foi sendo espalhado para dentro dos circuitos militares inclusive como eles estavam a partir dela operacionalizando uma visão de mundo que conseguisse galvanizar a tropa em geral ou seja isso era uma coisa que estava sendo construída por um grupo muito circunscrito de generais mas que de repente estava espalhando estava decantando profissionalidade como um todo né por quê? porque assim é a organização deles entendeu? com os filtros hierárquicos e com um modo disciplinar de se conceber a transmissão de ideias né lá dentro né então o que que eles começaram por exemplo a fazer eles começaram a juntar elementos do cotidiano que apareciam em N coisas como por exemplo a mais evidente de todas é a ideia da comissão da verdade entendendo ela como parte de um plano que seria um ataque para fragmentar as forças armadas e o que que começa a acontecer começa a acontecer o fato de que talvez enfim por modos operandi que tem a ver com um princípio que a gente em antropologia chama de sismogênese a Dilma atuava em um mecanismo de feedback em relação a isso que os militares faziam então quanto mais eles tensionavam de um lado mais ela apertava o parafuso do outro e mais isso justificava para eles a ideia de que as forças armadas estavam sendo atacadas mas isso não é suficiente para explicar o que aconteceu com eles no sentido de entender qual foi o plano deles que foi um plano absolutamente claro a partir de novembro de 2014 ou seja logo depois da reeleição dela de tomar o poder em 2018 como que se deu esse plano eles elegeram esse sujeito vamos dizer assim vamos chamar ele de um político proxy que foi ser vamos dizer assim mobilizado para construir uma campanha onde ele operaria os interesses dele que é o Bolsonaro a primeira coisa da agenda do Bolsonaro pós a eleição da Dilma foi entrar na mão e fazer campanha política lá dentro o que é um crime o que é um crime e eles a partir dessa data se não me engano foi por volta de 20 de novembro de 2014 começaram a intensamente colocar o Bolsonaro dentro de instalações militares fazendo campanha política e isso foi feito sem absolutamente nenhum conhecimento ou com algum desprezo por parte dos agentes políticos que deveriam estar olhando isso com muita cautela então né ora o que foi acontecendo aí na verdade é que quanto mais eu olhei para esse negócio mais eu consegui recuar nessa história e ver que a Comissão da Verdade foi só uma espécie de superfície feita para galvanizar o apoio entre os camaradas de armas entendeu entre eles na verdade existia uma coisa muito mais profunda que estava vamos dizer assim interligada com a própria ideia de guerra que passou a ser uma ideia vamos dizer assim presente na estrutura doutrinária do exército e sobretudo e que foi totalmente repensado a partir de um novo tipo de identificação a respeito do que seriam as ameaças que rondam no Brasil e que são ameaças que na cabeça deles vamos dizer assim seriam resultados de amálgamas entre crime organizado organizações terroristas do tipo Farc Hezbollah tráfico de armas de drogas organizações de esquerda em geral movimentos sem terra PT PCC enfim índios quilombolas ONGs vai botando tudo aí no meio desse pacote e o modo pelo qual eles foram construindo caminhos que se tornaram quase uma espécie de profecia autorrealizável para eles enfim ficarem determinados a um estabelecer um plano de conquista do poder então o que que no fim acabou sendo esse negócio de guerra híbrida ela acabou sendo uma espécie de hipostasiação de uma teoria que estava na cabeça deles e que eles conseguiram produzir a partir disso uma espécie de realidade concreta e que faz muito sentido na cabeça deles mas que talvez não faça nada da gente entendeu você vai lá pergunta para qualquer um aí você passa na rua e aí estamos numa guerra híbrida não mas qual é o ponto dessa coisa toda de guerra híbrida é uma guerra silenciosa ela não ocorre mais com arma ela não é mais uma guerra que dispara o fogo ela é uma guerra que ocorre sobretudo nas estruturas de comunicação e cognição da população todas as teorias da guerra híbrida todos os manuais são manuais de como operar um sistema de fritar o neurônio das pessoas e aí o que aconteceu eu comecei a perceber que desde a campanha eleitoral haviam várias coisas de manuais de operações psicológicas que estavam sendo executados ali não só pela campanha mas como pelo próprio exército em N ações que eles estavam produzindo ao longo dos anos de 2017 e 2018 sobretudo na intervenção do Rio de Janeiro ou seja tinha um elemento de operações psicológicas que estava absolutamente claro e depois a gente vai achando as digitais como por exemplo o general Rego Barros até o outro dia corta a voz da presidência da república quando se despediu do secon sex que ele ficou quatro anos em 2019 fez no discurso dele de despedida uma declaração onde ele disse que o exército entrou ao longo do ano de 2018 no submundo das redes sociais e se tornou o maior agente influenciador das redes sociais do Brasil fora é uma questão de se perguntar como é que isso ocorreu porque ninguém viu e todo o lance da guerra híbrida é isso mesmo você não vê exatamente o que está acontecendo ela é uma espécie de guerra silenciosa bom dito isso eu vou meio que fechar por aqui então qualquer coisa a gente completa aí com perguntas se for o caso aí se vocês tiverem alguma questão que eu coloquei eu gostaria de novo de agradecer a oportunidade e é isso são duas exposições de ângulos distintos mas excelentes enfim eu queria fazer só um breve comentário eu queria pedir também para olhar aqui porque tem uma uma questão que eu perdi aqui que era do Cristiano mas acho que era para o Piero que falava da sobrevivência ou não daquele ideário estatista industrialista dos militares até a época do gás eu sinto que isso ainda continua hoje e tem uma outra questão aqui duas do mesmo do Felipe Cotrim que é aluno nosso lá da pós-graduação uma para a professora Carla que é sobre a experiência dela com os arquivos e a outra para o professor que ele correu aqui sobre que autores são lidos na formação militar dessa geração que você estuda vínculos com Israel Estados Unidos etc mas eu queria também colocar uma questão minha porque pelas exposições me pareceu que o Piero deu uma ênfase maior à dimensão corporativa do exército e ela é as forças armadas são uma instituição que tem isso muito forte o estabelecimento militar ele tem uma permanência na história garantida também por uma formação única dos oficiais eles tem uma camaradagem lá na academia militar que outras categorias não tem nem mesmo os juízes que se conformaram num tipo de partido recentemente eles não tem isso mas os militares tem mas por outro lado também a Carla mostrou que há também uma pelo menos até 64 havia uma clivagem no estabelecimento militar que provinha das forças atuantes na sociedade civil quer dizer eles não estavam imunes diante daquilo que se dava na sociedade civil bom isso é um comentário geral mas para o Piero na verdade uma pergunta bem pessoal que é o seguinte eu acompanhei bastante eu escrevi o livro A História do PT acompanho bastante e acompanho um pouco a história do governo até 2010 não muito depois mas eu fico me perguntando o seguinte houve várias insubordinações militares durante o governo Lula durante o governo Dilma controladores de voo clube militar por ocasião até antes da comissão da verdade houve um documento que o o ministro Vanuc ele coordenou lá sobre a memória do período da ditadura que houve protesto de chefes militares depois palestras de chefes da ativa contra o governo e você falou de torcer o parafuso e eles ainda aproveitarem isso para radicalizar e dizer olha isso veja como o governo é contra os militares minha pergunta é muito fácil de responder estou brincando o que pode fazer um governo civil né diante desse tipo de manifestação militar até lembrando dos casos de outros países da América Latina no Chile por exemplo houve a insubordinação lá atrás do filho do Pinochet se eu não me engano lá um general que era filho dele e a a Bachelet exonerou né aí teve mais um ou dois que se solidarizaram com ele ela exonerou também e acabou a história por ali né quer dizer eu sei que tem a ver um pouco com o que a Carla falou que foi o nosso modelo de anistia de transição né tem a ver com isso mas eu queria ouvi-lo assim e ainda por fim a questão da guerra da guerra híbrida né eu só li lá o livro famoso lá do Russo eu não tenho conhecimento para falar muito sobre isso você estudou profundamente o tema mas ainda há uma referência de fundo que é o potencial militar real né quer dizer não é à toa que os militares é que podem operar isso porque em última instância eles têm o poder de intervir pelo uso das armas né ainda que isso seja um poder virtual virtual no sentido de possível nem sempre é executado né então eu queria ouvir um pouco sobre isso se possível e a Carla eu me chamou muito a atenção a questão de 55 ali eram anos atrás eu comecei a ler um pouco sobre isso em histórias mais gerais né Edgar Caroni ou da ciência política história da UDN do PTB aparecia sempre esse evento depois eu li o seu o seu livro né em primeiro lugar me chamou a atenção o que eu não entendia o Odilo Denis né eu entendi pelo seu livro como é que ele está com o lote em 55 e depois ele está na tentativa de golpe lá da sucessão do Jânio Quadros né da renúncia mas a questão que eu que ficou pra mim é a seguinte em ambos os os casos 55 e 64 o congresso teve uma importância também aliás talvez decisiva porque em 64 os militares legitimaram entre muitas aspas o golpe com a decisão do congresso de declarar a vacância do cargo etc né depois a ditadura simplesmente deixou de lado qualquer veleidade legalista mas ali em abril de 64 teve importância o congresso e em 55 também pouco antes do 11 de novembro os partidos alguns partidos políticos assinaram o manifesto pela posse do JK do Juscelino e depois o congresso já tudo bem que com a situação militar mais ou menos definida mas o congresso legalizou o contra-golpe né ele aprovou a a posse do Nereu Ramos enfim então minha questão é essa como que você pensa o papel a importância desse vínculo de uma ação que é estritamente militar mas respaldada pelos partidos políticos pelo congresso pelas forças políticas não sei se foi claro isso né e aí bom tem outra coisa que apareceu aqui sobre patriotismo atlantismo OTAN que acho que é do Cristiano que ele tinha colocado antes mas então vou passar para vocês responderem o que vocês quiserem né e depois fazerem já as considerações finais também mas pode usar o tempo que vocês precisarem a gente mantém a mesma ordem que vocês preferem quem quiser falar primeiro Carla pode ser então Carla pode ser tá bom obrigado eu vou começar pela sua pergunta né é há uma tendência perigosa vamos dizer assim e e e sedutores era a gente projetar 55 e 64 né quando olhar para 65 nossa quase um 64 que não foi né e aí olha em 64 poxa mas cadê um marechal no porte é do Henrique Teixeira Lodge pedir o que houve em 64 o que assim dentro do campo da história que é importante a gente perceber que são conjunturas diferentes né a primeira coisa é essa são conjunturas bem diferentes embora alguns atores políticos fossem os mesmos vamos dizer assim em 64 até por conta da radicalização do cenário nacional e internacional nós tivemos uma maior adesão das forças armadas de elemento das forças armadas a proposta do golpe pelo menos se omitiram né se retiraram do cenário e abriram espaço para a realização do golpe o que não ocorreu em 55 onde quando ainda a maioria das forças armadas assim a maioria do contingente de oficiais ainda era se não legalista mas acreditava que não era momento de intenção mas em relação a questão do congresso que deu respaldo tanto em 55 quanto em 64 em conjunturas distintas e tendo resultados distintos em 65 ele deu respaldo pela manutenção da legalidade respeito à constituição de 46 em 64 foi exatamente o contrário foi rasgar a constituição de 46 eu vejo muito isso e aí talvez entre um pouco na questão que o Piero trabalhou de uma cultura política no Brasil autoritária né de longa data e trabalhando numa perspectiva de longa duração de tempo e pensando em inserção das forças armadas desde vamos dizer da proclamação advento da república que ele por si só foi um golpe são junturas muito distintas mas se construiu a meu ver uma cultura dentro das forças armadas e respaldadas pelas elites civis e pelos setores da sociedade como um todo como ainda hoje né clamam né ao retorno das forças armadas ruas isso não é não é só uma 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 questão da cabeça dos militares nós temos aí a classe média setores das camadas populares que batem palmas e aclamam o retorno desses oficiais que exatamente a meu ver tá de acordo com uma cultura política autoritária que nós temos no Brasil quem melhor estudou isso é Angela de Castro Gomes José Murilo de Carvalho ali né consagrada na obra do Oliveira Viana né a ideia de que o brasileiro não sabe votar não sabe se comportar politicamente não existe a tal solidariedade social é colocada pelo Oliveira Viana então ela tem que vir de cima pra baixo o pensamento elitista as Forças Armadas eu não vejo hipótese alguma nem em 55 nem em 64 nem hoje por mais que seja possamos falar e devemos falar em uma instituição forte rigor né organizacional onde o que é é sai dela para a sociedade civil normalmente é tanto da cadeia hierárquica de disciplina é a partir dos comandos mas em nenhum momento eu vejo ela como completamente isolada da sociedade civil então até mesmo para entender o que nós temos hoje para mim não é uma reação somente dos militares ela foi soldada pela sociedade civil porque a própria sociedade civil brasileira ela é autoritária a gente tem que admitir isso né se esse discurso ele fez sentido né é porque existiram ouvidos para ela né se fez sentido se ecoou se reverberou é porque as pessoas quiseram escutar não é que foram enganadas queriam escutar e para mim isso vem de uma cultura autoritária brasileira e quando eu falo do congresso é a mesma coisa é o entendimento das forças armadas ao longo da história e isso é muito é forte na história latino-americana de o exército até por conta dos processos de dependência dos países latino-americanos com exceção do Brasil da atuação importante dos exércitos dos caudilhos né então essa essa tradição de uma política militarizada então nós construímos uma cultura política onde o exército é entendido como mais um ator político o que é inadmissível vamos pensar em termos ideais em uma democracia liberal no estado liberal os militares não podem ser um ator político eles devem estar restritos às suas ações profissionais e no caso brasileiro eu não vejo o que temos hoje a meu ver é sobretudo resultado de uma transição negociada uma transição onde houve amistia de ambos os lados e uma transição onde que não se resolveu olhar para trás não houve uma justiça de transição que é tão necessária e poderia impedir o que nós temos não posso dizer se mas a meu ver poderia ter impedido o que nós estamos vivendo hoje se você tem uma justiça de transição se você enquadra esses indivíduos que permaneceram no congresso permaneceram como atores políticos a partir dessa justiça de transição você impede que esse pensamento ele se propague nas forças armadas e você também defende e aposta no modelo de forças armadas que devem ser a políticas ou pelo menos devem se restringir as suas ações profissionais como nós temos o exército norte-americano francês inglês como exemplo já estamos falando de uma democracia liberal eu acho que é basicamente isso teve uma pergunta de um aluno oi Carlos Gabriel Carlos Gabriel professor de história econômica conhecido por todos um colega meu da UF que tenho muito carinho que bom que ele está me ouvindo tem uma pergunta do Felipe Cotrim a respeito das dificuldades de pesquisa nos arquivos militares e o que mudou hoje o que mudou hoje eu não posso te falar muita coisa mas eu posso te falar da minha experiência enquanto pesquisadora dependeu muito das minhas relações pessoais não no sentido que eu já tinha relações pessoais eu não conhecia ninguém as forças armadas pouca gente eu conheço ou melhor dizendo acho que ninguém eu não conheço ninguém no sentido de ter relações pessoais mas dependeu da forma como eu cheguei da forma como eu abordei dependeu da forma como eu fui vista também eu acho que tem uma questão de gênero que atravessa inevitavelmente quando você fala de uma pessoa uma mulher jovem que está entrando ali de forma mais calma ela não é vista como ameaça vamos dizer assim a partir do momento que também foram palavras foram escolhidas e pessoas que estavam naquele momento dentro do arquivo do deserto eram historiadores com uma cabeça muito mais progressista uns jovens historiadores que estavam fazendo mestrado doutorado até mesmo deram aulas em universidade junto comigo e posteriormente seguiram a carreira acadêmica então eu tive essa facilidade porque não vou falar não foi fácil em alguns momentos eu tive a presença de alguns generais que não eram abativas me perguntando interpelando o que eu estava fazendo ali e você tem que responder você está dentro do exército você tem que responder o que você está fazendo ali e aí eu tentava e aí paravam para me dar aula eu tinha que aceitar como fosse uma boa garotinha ali a aluna me dando aula sobre tudo que eu estava estudando ou eu posso também trazer a primeira primeira experiência que eu tive eu ainda estava na universidade eu ainda estava entendendo como aquilo funcionava quando eu já cheguei dizendo que é o que eu queria e aí as portas foram fechadas imediatamente quando alguns generais ouviram assim não tem nada sobre isso aqui para você aqui tem nada e eu fui literalmente me mandando embora né então não são relações fáceis dependem muito do contato do grau de simpatia que a pessoa vai ter com você da forma que você vai se portar acho que um bom antropólogo pode dizer isso a diferença do Piero deve dizer muito disso eu lembro de sempre ser escoltada era horrível eu era escoltada para ir ao banheiro né por dois ou às vezes um soldado né é mesmo havendo um banheiro feminino mas eu era escoltada até a porta do banheiro então eu não tomava água não tomava mate eu tomava nada para não passar por essa situação extremamente constrangedora mas há uma questão de gênero é aquele acervo na época que foi me dado que foi assim aquela miragem né dos arquivos né que foi me dado eu consegui com o coronel na época que era responsável pelo acervo do arquivo histórico do exército que está no palácio do Pente Caxias eu consegui o acesso àquele porão vamos dizer assim e eu achei que ali minha tese estava resolvida e pelo contrário foi um problema seríssimo porque aquela documentação não estava organizada não estava higienizada eu tinha a possibilidade de descer com o soldado e tudo isso demorava muito eu tinha que um soldado descer comigo eu solicitar pegar caixas tais tais e tais eram caixas de ferro que eu via pelo ano e comecei a trabalhar por amostragem depois de meses a fim folheando aquilo entendendo a lógica que não tinha lógica na verdade eram remessas de documentação por período que eram amarradas em papel pardo e enviadas lá para baixo e não estava higienizada você tinha de tudo ali de tudo menos uma documentação mais oficial que eu só consegui nos boletins reservados aí sim e nas entrevistas tá então hoje como está o arquivo histórico do exército eu não posso lhe dizer Felipe espero que esteja melhor organizado que o acesso seja mais democrático vamos dizer assim não tive acesso a documentação nem na marinha nem na aeronáutica esse nome foi dada essa possibilidade não existia essa possibilidade agora nós temos o Cian dentro do arquivo nacional que tem documentação do SNI aí você consegue acessar via arquivo nacional isso é muito bom que na época eu não tinha tá aconselho também junto com as polícias políticas porque havia muita troca de correspondência entre os militares e as polícias políticas então você acha muita cópia de documentação do ministério da guerra do ministério da aeronáutica do ministério da marinha nos dossiês da polícia política por incrível que pareça mas é por conta da troca de informações eles é o motão do dossiês e aquela documentação as cópias daquelas documentações trocadas permaneciam e uma outra situação que eu tive foi no arquivo geográfico histórico do exército que é perto do palácio do Quid Caxias é do lado do arquivo nacional foi durante uma palestra que eu mencionei um oficial específico e naquele momento após a palestra um oficial que organizou a palestra veio me dizer olha a documentação desse oficial ela foi entregue há dias aqui por um por a sua família a documentação pessoal dele e aí um outro oficial disse que ele ia ver primeiro aquela documentação e só depois dele que eu poderia ver mas aí me fazendo uma estratégia de pesquisadora fui conversando com esse oficial e é claro eu acredito que tem uma dimensão de gênero de entender que naquele caso a mulher ela não representa não representaria um perigo ou qualquer ameaça porque eles me ameaçam em tudo mas você vai falar uma mulher jovem ainda estudante tem isso não vou dizer então eu consegui também ter acesso a essa documentação que eu copiei ela toda em fotografia não tinha scanner na época foram em 3, 4 dias sabendo que a qualquer momento aquela ordem poderia mudar daí eu não poderia ter mais acesso àquela documentação então o que eu te falo não são coisas muito animadoras mas o que eu te falo quando quiser ir aos arquivos militares cuidado com o que fala cuidado como se posiciona como se veste como se apresenta quando dizer qual é o objetivo da sua pesquisa não é ser não é mentir a gente não é mentir mas é trazer construir uma narrativa que possa ser entendida por eles como menos ofensiva talvez né e também depende dos contextos né eu fiz isso no contexto do início do século XXI hoje eu acho que a coisa seria bem complicada tem mais alguma pergunta Lincoln para mim eu acho que não não é isso acho que é isso mesmo então as considerações finais são essas a respeito mesmo da própria do percurso da pesquisa agradeço novamente o convite do Lincoln de oportunidade de ouvir o Pierre e essa perspectiva da antropologia conheço conheço bastante trabalho e conheço pessoalmente o Celso Castro acho muito importante esse outro ângulo de pesquisa sobre o comportamento militar né e que a gente tenta dialogar dentro do campo da história e agradeço a todas as perguntas e considerações e parabéns pelo evento e saudações da UF para a USP Obrigada Aline Carla muito obrigado viu e então Piero por favor Então obrigado aí pelas considerações principalmente muita coisa aí né vou na verdade tentar fazer falar de duas historinhas ou uma na verdade duas coisas que tentam resumir um pouco muito das coisas que estão sendo ditas teve uma coisa que assim o Celso e a Maud Quirio que é uma historiadora francesa fizeram quando eles estavam analisando o que aconteceu com aquele pessoal que está citado no livro do Arnes no Brasil Nunca Mais basicamente o pessoal dos porões né enfim que estava lá na máquina repressiva eles perceberam que nenhum deles chegou a general muitos daqueles ali foram barrados né na coisa do coronel isso foi uma espécie de acordo tácito entendeu intra forças armadas do que seria o plano que eles vislumbravam para a coisa toda da amnistia dizer assim bom a gente passa uma régua nisso aqui a gente arruma a nossa casa aqui sem ninguém fazer alarde com o que está acontecendo e vocês enfim cuidam do negócio de vocês aí nunca mais se fala no assunto e a gente sabe que enfim isso é o que a cabeça deles pensa até agora né esse é um problema para eles só que o que aconteceu como sempre em quase tudo que a gente vê como padrão de comportamento existe uma coisa que é o discurso interno que eles fazem e o discurso externo que eles estão fazendo então de um lado você viu que esse pessoal não estava chegando a general mas de outro lado esse pessoal estava sendo constantemente alimentado a formar grupos no padrão daquele centelha nativista que é o grupo mais radical que apareceu ainda durante a ditadura não sei se vocês conhecem essa história mas é o grupo que surgiu no seio lá da tropa paraquedista feito para derrubar o Costa e Silva porque o Costa e Silva estava comunista demais e aí o pessoal dizia o seguinte não a gente não pode dar esse mole não tem que fazer uma coisa muito mais à direita do que eles estavam pensando eles começaram com esse negócio de Brasil acima de tudo foi centelha nativista né que depois foi assumido na tropa paraquedista pelo Hugo Abreu como brado deles e depois agora o Bolsonaro transformou isso aí em jingle para quem quiser ver e ouvir mas o negócio é o seguinte deixaram rolar solto esses grupos aí e mais botavam o pessoal desses grupos o tempo inteiro dentro das instalações militares para ficar fazendo palestra para ficar como instrutor de oficial então o que que acontece tira eles do circuito oficial mas recoloca eles em posições que são mais ou menos tangenciais entendeu que estão sempre ali comendo pela beirada então um grupo por exemplo ficou notável por isso quem estudou esses grupos todos foi o Eduardo Heleno que tem uma tese brilhante sobre esses grupos que se formaram tipo o grupo Ternuma grupo Guararapes grupo Inconfidência grupo não sei o que grupo isso grupo aquilo esses grupos foram se multiplicando ao longo dos anos 2000 por exemplo e o que que foi acontecendo bom foi acontecendo essa história paralela que é o segundo ponto que eu vou falar aqui mas tá antes de entrar nisso é absolutamente notável por exemplo então olha que história interessante essa pra vocês historiadores durante os anos 90 vocês sabem que o Cepedoc fez aquela coisa lá da trilogia com os depoimentos de militares ali onde eles finalmente falaram né da boca de um militar sim teve tortura teve repressão e tal o que aconteceu pra dentro o discurso foi muito claro o ministro que agora não tô lembrando qual deles era acho que era o Albuquerque não sei mais ou menos na época logo que saiu a trilogia começou a sair a trilogia do Cepedoc encomendou aquela coisa de memória militar que saiu em 14 volumes pela Biblia X que teve ali a mão inclusive do Alavo de Carvalho pra fazer aquele negócio onde eles dizem assim pra dentro vamos fazer a nossa construção do que é a verdade e Coronel Ustra e esse negócio e a nossa versão e o que as esquerdas estão fazendo e eles lançam nos anos 70 e 80 coisas já falando sobre a dominação comunista internacional que ia vir via Marcuse ia vir via Gramsci ia vir via cultura não sei o que coisa que é quase macartista da parte deles então assim não é nenhuma coisa que o Olavo de Carvalho tirou da cartola dele não isso estava sendo produzido por oficiais do exército que iam aprender esse negócio em vários lugares entre eles escola das Américas e todo esse blá 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 que tem entendeu de um monte de redes de ligação que eles fizeram com os porões de oficiais não só daqui do Brasil mas da América do Sul inteira que eles tinham já de operação com dor e tal toda uma rede de relações estabelecida aí então veja esse é um lado para fora o good cop falando para dentro é o bad cop agindo isso é uma coisa do padrão ali e aí o que acontece tinha aquela coisa da crise militar os caras ganhando mal sempre reclamando e tal no governo Fernando Henrique começa um negócio que é um estímulo para os oficiais começarem a fazer cursos tipo administração direito e especialmente MBAs e você começa a fazer uma série de acordos com FGV Fundação Dom Cabral não sei o que para por exemplo cada oficial que passa para o Escola de Comando Estado Maior tem ali pago o bolso do contribuinte um MBA na FGV sei lá entendeu para que para quando ele saísse no grande filtro de coronel para general ele poder ter uma carreira paralela que ele fosse montar quer dizer a ideia era essa era fazer esses cursinhos como elemento de complementação salarial e aí o que começa a acontecer logo depois em 2001 se não me engano eles lançam esse negócio de contratar o oficial da reserva em prestação de tempo prestação de trabalho tempo certo alguma coisa assim onde eles fizeram contratados para atuar de novo dentro do exército em vários setores desde por exemplo o setor de doutrina na diretoria de ensino mas na AMAN na na ICM na ESAO e tal e o que que vai acontecendo ao mesmo tempo todo esse pessoal que vinha do entulho da máquina repressiva junto com o pessoal que se formou na esfera administrativa e tal começa a produzir um processo de realimentação doutrinária lá dentro e aí o negócio vai entrando numa linha e tudo isso vejam bem estimulado pelos governos petistas entendeu que não estavam dando a mínima bola não estavam tomando conhecimento de que esse processo estava acontecendo lá entendeu então hoje vocês perguntam assim mas cadê os nacionalistas das forças os nacionalistas evaporaram porque são todos formados e assim formados com 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 PHD depois em administração e uma formação que é neoliberal nacional então por exemplo na AFA os cadetes saem de lá hoje em dia do curso né que é o equivalente a só que na Força Aérea também bachareis em administração assim diante de um negócio desse que é martelado durante 20 anos é muito difícil você pensar em alguém que tem uma visão do tipo estatista não entreguista eles acreditam profundamente na ideia do mercado agindo por si e mais isso tem uma conveniência com a ideia do neoliberalismo de enxugamento do Estado resta para eles o que seriam só os serviços essenciais que são o que? Eles próprios você pode dispensar aquilo que o Bourdieu chama lá da baixa administração estatal que somos nós os prestadores de serviço educação saúde etc e tal as pessoas que estão fazendo isso só fica o núcleo de Estado que é feito para o que? para vigilância e controle e é nesse processo que eles começam a fazer um negócio que é uma pancadaria por volta que começa lá por volta de 2008 2009 que é começar a recrutar pessoas de outros setores estatais para fazer uma espécie de conjunto plasmado ideológico de todos esses negócios que eles estavam produzindo lá dentro então assim não se surpreendam quando vocês abrirem um site que é um papagaio de pirata do consórcio de generais que hoje está lá no quarto andar do Palácio que é o Defesa Net e começarem a ver um monte de procurador desembargador juiz não sei o que escrevendo sobre guerra guerra híbrida terrorismo não sei o que porque assim você vai começar a olhar para o quadro de pessoas que é formada na ESG esses caras estão há 10 anos trabalhando a cabeça do pessoal do judiciário especialmente do PRF4 para operar isso que eles chamam de sinergia ali e aí entra esse diabo desse negócio de guerra híbrida de novo por quê? porque as principais ameaças são essas que enfim são invisíveis e que tem que ser produzidas entendeu? com uma fusão de atuação entre um mundo que é a fronteira do legal e do ilegal da política e da guerra e etc quando você fala em guerra híbrida é uma guerra que não acredita mais em separação entre política e guerra então na teoria da guerra híbrida essa história de se pensar militares na política ou a política e militares perde completamente o sentido porque guerra e política passam a ser absolutamente a mesma coisa e isso é uma teoria enfim que demorou alguns anos para ser montada lá na cabeça dos caras muito a partir da experiência por exemplo que os israelenses tiveram lá no sul do Líbano o general Shimon Navé leitor de Deleuze pensando lá numa maneira de você acabar com os espaços estriados e fazer tudo liso não tem mais fronteira nenhuma doméstico e público político e guerra civil e militar é tudo a mesma coisa a partir de um determinado momento é com essa cabeça que eles estão fazendo a prospecção a projeção deles de futuro é para isso ou seja de um estado onde você já não consiga mais distinguir o que é função militar e o que é função civil então entendo que é uma coisa para eles que é absolutamente natural entre aspas porque isso está dado na doutrina eles estarem ocupando 10 mil cargos ou mais estratégicos no estado agora onde eles têm o controle absoluto do orçamento e de todas as informações que ocorrem dentro dos ministérios e tudo isso é imediatamente convergido para a mesa caiu bem no momento o clímax né vamos ver se ele volta aqui voltou voltou Piero ele está voltando não foi dá para continuar só liga o microfone aí isso isso vamos lá é o seguinte é uma boa parte desse negócio é começa né enfim com uma com um processo muito muito eu acho muito marcado né começa muito em 2008 com a atuação do general Elenio a gente pode chamar ele como uma espécie de vamos dizer assim caso exemplar de um processo por onde os caras começam então a 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 ele faz a primeira encrenca pública de um general como presidente da república por causa da demarcação da raposa serra do sol lá em roraima e ele faz o que ele esperneia não sei se se lembram disso o lula rebaixa ele botando ele na diretoria de ciência e tecnologia e ele que é um tríplice marechal hermes lá coroado 01 na man 01 nesa o 01 nese e carreira exemplar comandou a iti não sei o que comandou a amazônia centro de comunicação social aí ele lança o padrão padrão sou dissidente depois dele quem é mainardi santa rosa em 2010 por quê por causa da proposta da dilma sobre revisão histórica que é a pré-comissão da verdade quando parou na mesa do lula o mainardi também é colocado de lado ele sai do posto que ele tava ele é meio que rebaixado aí o que que acontece aí a sequência vem depois do mainardi vem fulano ciclano e começa o padrão aí vocês vão começar a ver o que vão começar a ver rocha paiva mourão aquele paulo chagas enfim simplesmente botando sem sem menores problemas de uniformizado em reunião com empresário com maçonaria e falar em conspiração petista em foro de São Paulo e tal sem menor problema sem o ministro da defesa tá olhando o que tá acontecendo pra baixo nenhum deles nem Jacques Wagner nem Aldo Rebelo nem ninguém deixando a coisa rolar solta ou seja se tinha que ter feito alguma coisa tinha que ter sido feito no primeiro momento enquanto o Lula ainda tava lá em cima depois quando a Dilma entrou acabou acabou porque ela entrou em ressonância com esse negócio a coisa culminou quando todo mundo acha que é enfim é quando ela faz a coisa da comissão da verdade aí ela bota o Celso Amorim pra dar uma chuchada nos militares no clube militar aí tem uma resposta o pessoal do clube militar organiza a resposta a Dilma hospedando um manifesto na página a verdade é sufocada do coronel Ustra você tem lá olha ali o manifesto contra a coisa que a Dilma fez lá são oitocentos e tantos coronéis cento e tantos generais que assinaram aquele negócio entrou a reação em cadeia mas não foi só isso não foi quando ela principalmente quando ela resolveu em primeiro de janeiro acho que de 2015 ou no fim de 2014 desmontar o estatuto de ministério do GSI aí ela fez o que? perdeu o controle do que? do setor de informações aí os caras começaram a trabalhar sozinhos por conta própria pra eles ficou fácil demais entendeu? aí o GSI se reorganizou sem o menor conhecimento do governo foi a festa enfim daí pra frente a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu é o que a gente tá vendo hoje aí né então assim tudo isso são coisas muito complicadas entram várias coisas aí no meio por exemplo você pode botar aí a questão da da endogenia militar do fato de que a maior parte dos oficiais é filho de militar ou é parente de militar ou seja tudo um recrutamento endógeno ali entendeu? você tem N questões que envolvem parentesco camaradagem apadrinhamento e tal esse negócio foi furando completamente um processo que apontava pra ideia de que os militares iam ficar preocupados só com o canto deles que é o canto da defesa nacional agora quando você tem ali no âmago doutrinário dessa ideia de que as ameaças são ameaças híbridas e portanto elas não tem mais fronteira nenhuma esse é o x que eles precisam entender pra dizer que enfim o inimigo interno e o externo já não fazem a menor diferença e que portanto eles tem que ter um papel de protagonismo porque eles estão defendendo a soberania nacional agora pra nossa cabeça mas pô defendendo soberania nacional você entrega a Petrobras e está dizendo que está defendendo a soberania nacional é que na cabeça deles eles estão dizendo não a ameaça é outra não é isso a Petrobras é paciência enfim as estatais deixam isso aí não é uma questão a ser pensada a questão é enfim lidar com essas ameaças que são ali é o PCC é o PT sei lá é o índio é o Yanomami que vai vai fazer o que? vai produzir uma fronteira e fundar um Estado Nacional ali no vácuo da fronteira entre Brasil e Venezuela absurdo completo quem conhece aquilo lá sabe que isso não é nem de longe se tem população que avessa a ideia de Estado Nacional é o Yanomami a coisa mais completamente antagônica a ideia de Estado é o Yanomami a última coisa que os caras pensam ali é fazer um Estado então assim entra mil coisas aí a Amazônia a invenção desse negócio e agora a última que vocês viram semana passada vai falar da coisa racista brasileira o cara vai voltar lá para Guararapes outra coisa que foi criada para contemplar enfim todo esse processo aí no meio caminho mas o que eu acho importante como conclusão é reter isso que o discurso para fora é um para dentro é outro então assim melhor não acreditar muito nessas coisas de imprensa que diz que os militares estão se afastando de Bolsonaro que não sei o que e para dentro a coisa rola de um jeito muito diferente e isso eu tenho anos de etnografia em que eu vi esse negócio claro que não vai estar em documento então talvez para o historiador seja meio esquisito falar um negócio desse mas a gente vê isso num padrão repetitivo ali entendeu de como a coisa funciona enfim muito obrigado de novo Piero muito obrigado o historiador dialoga bastante com a antropologia também já há muito tempo então não é nada esquecido e nossos documentos já deixaram a tempo de ser só papel graças a Deus exatamente exatamente mas enfim olha professora Carla Carloni da Federal Fluminense é um prazer ouvi-la aprendi bastante muito obrigado Piero Leirner também da obrigado e o Piero também da Universidade Federal de São Carlos que já é um conhecido também das lives aí falando desse assunto e de artigos olha duas exposições eu até brinquei aqui com o Cristiano que essa minha mesa entre aspas já está concorrendo para ser a melhor de todo o Congresso graças a vocês muito obrigado esqueci de falar e o livro também faça a propaganda por favor que é o resultado da minha tese de titular que eu defendi ano passado enfim o Brasil no espectro de uma guerra enfim essa história está mais detalhada lá que editora que é? é a Alameda ah Alameda Lincoln eu gostaria de fazer só uma minúscula intervenção mas é que eu não estou conseguindo não fazer o Piero me suscitou e eu estou lembrando muito do Carlos Gabriel que está nos ouvindo aqui é que eu falo para os alunos hoje esse governo é tão nefasto que é quando a gente olha para a experiência do regime militar sem querer dizer quem é melhor ou pior mas o regime militar com toda as características negativas do autoritarismo da repressão mas você tem uma teve uma política externa teve a construção de um Estado desenvolvimentista ou a manutenção do Estado desenvolvimentista embora com uma retórica liberal sobretudo no governo Castelo Branco e esse atual ele destrói tudo né é o que a gente está falando ele é completamente ele é tão ensandecido assim é difícil de compreender porque ele é ele embora ele tenha uma uma idealização de um retorno a esse passado da ditadura mas ele não volta né aquela ideia de Brasil potência de Brasil grande Petrobras Elato Brás Embra Filme ele vai fazendo o contrário ele vai fazendo terra arrasada não só com indígenas quilombolas que foram também no período do regime militar mas com todas as estatais que eram um grande orgulho né e as grandes obras públicas e a própria pós-graduação né nós temos o trabalho do Rodrigo Pato que mostra o crescimento das pós-graduações nas universidades é o contrário é terra arrasada em todos os sentidos a gente não consegue entender aonde esses caras vão o Pedro tá tentando aí explicar pra gente porque é é muito difícil né porque não é só o autoritarismo pra implementar um modelo de modernização mas não é modelo de modernização é anti-modernização ele é é destruição de tudo e isso é muito difícil quando eu explico meus alunos é essa questão do estado desenvolvimentista que eles acreditam que só varda esse que poderia né ser um estado desenvolvimentista eu falei não os militares foram desenvolvimentistas eu gosto muito da análise do Belchombs em relação a isso mas enfim eu tava me coçando pra poder falar isso é sobretudo pros jovens que estão nos ouvindo que eu acho que é importante pensar nesse caráter destruidor que não é um retorno só ao passado não é um retorno ao regime militar não posso dizer embora fosse porque tem várias feições extremamente negativas mas a gente acaba tendo que fazer essa comparação que eu nunca pensei que eu poderia fazer desculpa a intervenção mas obrigado só pra te dar um exemplo aqui o Debrecht tinha um setor muito grande ela e a OAS que era o Debrecht Defesa e Tecnologia atuava de ponto desde o submarino nuclear até a construção de Angra até tudo bom arrasaram com o Debrecht Defesa e Tecnologia canibalizaram ela numa série de empresinhas que estão por aí essas empresinhas são basicamente consórcios israelenses e brasileiros que tem gente ligada ao staff na diretoria etc e tal ou seja tem uma questão aí muito séria de cargos e está em posições estratégicas então é terra arrasada pra gente mas certamente pra eles está legal é essa é a explicação eu posso 64 mas pra eles estava legal no regime militar eles também ocuparam os cargos dentro das estatais e nas empresas privadas eles também ocuparam esses cargos mas é isso dessa terra arrasada que é mais preocupante e também na política externa nós nunca tivemos uma política externa tão submissa a política externa do Corso Silva Médici tiveram problemas enfrentamentos com a política externa norte-americana e a gente nunca teve uma política externa tão rastaquera é que eu acho que é uma eu não sei eu não sei explicar não dava tempo mas a diferença da política dos Estados Unidos naquela época e hoje também mudou completamente mas é um posicionamento nosso que eu falo deles aqui mesmo enfim vamos parar para aqui senão nós começa uma outra mesa obrigada desculpa quer falar alguma coisa ainda não só agradecer senão a gente vai até amanhã sim sim Carla olha obrigado de novo o Piero também e Peterson que ficou aí na retaguarda muito obrigado Cristiano que é o nosso grande organizador aqui e espero vê-los aí presencialmente quem sabe no próximo ano no futuro congresso tá bom muito obrigado muito obrigado a todos tchau boa noite a todos parabéns sucesso tchau gente muito obrigado a todos lembrando que quem não ainda assinou a lista de presença ainda há oportunidade de fazê-lo ela foi divulgada ao longo da transmissão e retornamos amanhã às nove da manhã com os mini cursos comunicações no período da tarde e conferências no período da noite muitíssimo obrigado e finalizando transmissão